Música O que você tá passando eu já passei, eu sou ele querido Se ele não te quer, espera, se ele não te quer Ele tá fazendo de não ter de no seu coração Toma de também e dessa vez você vai falar De homem pra homem De homem pra homem Pra você isso é amor, mas pra ele só não passa de um plano B Se for pra mim, me engana pra você Joga do chão, campeão, 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 campeão Para desistir, chegando e se iludir Se ele não te quer, espera, se ele não te quer Ele tá fazendo de não ter de no seu coração Toma de também e dessa vez você vai falar Toma de também e dessa vez você vai falar hacim algum raio Para desistir, chegando e se iludir Toma e dessa vez eu já passei, eu sou ele querido Se ele não te quer, espera, se ele não te quer Ele tá fazendo o que tá feito E o seu coração comece pra mim Você vai falar Como você, eu não sei falar Agora você vai vir Você vai falar Você vai jogar Isso é Você vai jogar